Então aqui eu tô no Morro do Dom Bosco, aqui fica a cidade de Apiguna, cidade pequena, 7 desde muito antes. Aqui atrás passa o Rio Tajaia Sul, aqui é onde tá meu dedo mais ou menos, passa lá o rio. Lá atrás, na Goubrauch não vai dar pra visualizar, mas aqui eu consigo enxergar a cidade escurra. E aí, continuando, atrás desse morro aqui da volta, da BR-470. Lá em cima, na frente dos morros, tem alguns prédios, eu acredito que seja em Dayal. Eu acredito que seja em Dayal. Então tá aí, sol se pondo, vai demorar aí mais uns 40 minutos pra se pôr. Tá aqui outro morro. Cara, o visual daqui é top, porque uma visão praticamente aí, centímetros de graus. Eu consigo visualizar as casinhas lá embaixo, a lagoa, a rua. É uma visão ampla aqui. Eu acredito que o morro tem aí uns 700 metros, pelo menos. Vou conferir. Vou conferir essa informação. Mas é isso aí. Valeu! Cheguei no final do morro. Tá lendo aqui a placa de novo, ó. Aproximadamente 900 metros de cam-...